Toda unanimidade é burra. Curta e se inscreva. O grande acontecimento do século foi a ascensão espantosa e fulminante do idiota. A piada é o disfarce de uma mágoa incurável. Pouco amor não é amor. Ser bonita não interessa, seja interessante. Nada frustra mais a mulher do que aquela liberdade que ela não pediu, que não quer e que não a realiza.